Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2john. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2john Fight. E o game de hoje é um jogo muito, mas muito, muito, mas muito obscuro, obscuro demais, obscuro de pouca gente saber da existência dele né. E é um jogo bem interessante, é o Elandorhee, Legend of Dragoon Elandorhee, seria isso o nome do jogo. É um jogo de luta, diversos, 3D, lançado exclusivamente pelo Saturno, se não me engano também na placa Titan STV. Onde os lutadores lutam em cima de dragões, cada um com a sua própria característica, seus tipos de poderes próprios né. E os gráficos são muito bons, ele faz uso daquela resolução high-res do Saturno, que são poucos os jogos que usam. E traz assim polígonos muito bem feitos, um jogo bem polido até por sinal né. Ele foi lançado assim já bem no final da vida do Saturno, acho que foi no final de 98. E ficou muito, mas acabou caindo na obscuridade. A empresa que desenvolveu ele, a tal da Sayomate né, uma coisa assim né. Também é uma empresa bem obscura também, eu particularmente não conheço nenhum outro jogo que eles tenham feito né cara. Mas eu sempre achei esse jogo bem interessante, e por isso eu decidi trazer ele aqui nessa série. Vamos lá conhecer, deixa de bate-papo, chega de bate-papo, vamos cair pra dentro da pancada. Vamos lá conhecer essa pérola perdida do Saturno. Estamos jogando aqui direto do Saturno real né, como já é de costume, vamos lá. E estamos na tela de escolha dos personagens, eles são identificados por cartas né, que dizem ali o poder do dragão né. E também mostra a aparência do seu montador né, do seu piloto né. Eu gosto muito de jogar com essa aqui, a Eriorna né, que tem ali a carta do esteticismo né. Vamos lá jogar com ela, vamos lá. Elas tem um combinho bem legais. E aí está, começou, vamos lá. Começamos bem. Manda que fuma ali bonito. Legal verificar em água e anda por cima da água né, tem esse detalhe também. E os piloto podem ser derrubados e pegando o cenário também. E também temos especiais também de desespero né. Geralmente fazemos C pra frente com A e B junto, ou C pra trás e A e B junto né. Além das sequências de golpes de luta tradicional né. Tipo C pra frente, C pra trás e outros sim. O jogo não é muito longo, caramba. Vem que as lutas são bem rápidas, todas as lutas acontecem de forma bem rápida né. E essas lutas rápidas acabam deixando o jogo bem rapidinho também né. Não consegui encaixar o combo dela ainda cara. Combo maneiro que dá pra fazer com ela. Vem que os gráficos são bem polidos né cara. São bem feitos para o Sakura. No nível assim dos jogos assim da última leva do Playstation também né. Fica devendo nada. Ah, pegou. Essa Keiaki, essa ninjazinha do Dragão Vermelho também é uma das minhas favoritas também. Também é apelação pura também se deixar. Interessante que esse jogo ele ficou completamente na obscuridade. Qual que a gente sabe da existência dele né. A verdade que é grande maneira galera, conhece pouco os jogos da placa titã STD. Essa é verdade também né. Caraca, dei o segundo especial, ele tava um voadão ali também. Na direção do inimigo. Sempre achei muito bonito esse jogo cara. Muito legal. Os dragões são bem feitos né. Coisa meio Pokémon do game. Uh, caraca ó. Haha, matei na magiazinha. Muito legal. Esse dragão agora que a gente vai enfrentar, ele tem uma curiosidade, ele parece ter sido inspirado. Pelo Alien né. Da série de filmes, do cinema Alien né. Vê se não é cara. Parecivíssimo com o Alien. A cara do Alien né. Só faltou sair aquela boquinha de dentro da boca dele né. Hahahaha. O jogo ele tem cenários finitos né. Como vocês podem ver. Podemos, olha, podemos pular. E emendar ali uns combos ali dentro da rede. Na cabeça do inimigo também. A gente pula de voadora e dá um combo. Enquanto tá no ar ali, na mão cadê mesmo. Bem legal cara. A minha Marvel nesse jogo de luta é diferente assim né cara. Bem diferente de tudo que já se viu. Tipo o Astro Superstar que já apareceu aqui também né. O A4C né. Jogo de luta assim que sai bem do tradicional né. E esse dragão agora que a gente tá enfrentando, ele parece aqueles dragões chinês né. Parece meio inspirado nesses dragões chinês né. A gente sente só a minha cabeça né. Nossa. Você vê que o cara pode acertar a gente. A gente tá ali né. Quando a gente é derrubado ele pode acertar a gente no chão né. A gente também pode acertar ele também. Mas é difícil cara. Porque eu não consigo. Raramente eu consigo derrubar a máquina com a facilidade cara. Ele derruba a gente. Eu acho bem difícil isso aí. E essa aí é bem engraçada. Parece um dragão golfinho. Parece que não precisa de um dragão com golfinho. Uma bruxa em cima de um dragão golfinho. E bem que o cenário dela remete a coisas de mágica ali. Tem cartas de baralho. Caraca. Ah matei na magia. Na covardia de longe. Pirâmides né. Cartas ali. Vários coisas ali. Que remete a truques de mágica. Também gosta de jogar com ela essa Marielle. Na verdade todos os personagens tem lá sobre suas particularidades. Vale a pena experimentar cada um deles né. Os gráficos são muito bonitos cara. Muito bonitos mesmo. Saturno teve uma má soma né. Muito justificada né. Mas talvez a justificativa seja a trivície de algumas produtoras né. Quando eles fizeram versões porcas dos jogos 3D né. Dos jogos que saíram pro Playstation. Aí chegaram na hora de fazer pro Saturno. Portavam de qualquer jeito né. Então Saturno ficou com uma má fama. De que não era bom em gráficos 3D. O que não é verdade. Saturno era muito bom em gráficos 3D. Até mais potente do que o Playstation 1. Porque ele tinha mais memória de vida né. Tinha expansor melhor. A força bruta na dele manipula mais política do Playstation. Mas pela preguiça de algumas produtoras ele ficou com uma má fama né. Mas é bem fácil de perceber essa balela quando você descobre a biblioteca dos jogos do Saturno. Começa a ver jogos como é Lando Ri né. Um jogo obscuro aí cara. Olha cara. Você vê que tem gráficos somente né cara. Que brustinho assim. Um jogo de luta 3D. Com gráficos muito bem feitos. Caramba. Como é que é moço? Ah tá ono. Tá mandando magia pra tudo que é lado ali. Os personagens são muito bem feitos cara. São no nível top. Dos melhores jogos de luta do Playstation 1 assim. Tipo Soul Edge e outros. Só não tem assim os detalhamentos como efeitos de luz, sombreamento. Como tem na série de Soul Edge e outros aí né. Como Tekken e tudo mais. O jogo também roda com o framerate abaixo de 60 frames né. Calculo algo em torno de 30 ali. O próximo de você né. Mas muito bem feito. A renderização dos personagens. Ficou muito boa. A característica é perfeita também nele. Esse jogo ele não é muito longo. Já estamos aí no último chefe se não me engano esse cara aí. Ah. Como eu falei o jogo. Porém intenso. O cavaleiro negro. Black Knight. É bom que as magias. Elas enchem dinheiro. Ao passar do round né. Se não me engano ele é o ultimo. Se não for eu tenho uma escada. Pegou o combo todo ali agora. Agora vamos enfrentar o chefão final real né. O Kaiser Dragon. O jogo tem muito mole com ele. É sempre impressionante. Chegar correndo pra cima dele. Ficar apertando o botão de soco fraco. Soco forte. E depois emendar um especial. A planetário de especial ele enche, né? Um passeio de round, que é muito útil. Caraca, olha o que eu estou falando, olha só a máquina. Mandou um... Nossa! Ah! Caraca! Miserável, cara. Esse dragão não tem montaria, né? Só o dragão ganhou sozinho. Caraca! Ah, caô, maluco. Que isso? Ali vai pegando até embaixo, maluco. Caraca, quanto tempo vai pegar? Caraca, ele tirou batando especial, maluco. Caraca! Ah! Ah! Vamos que já começa daí, né? Sempre começando batendo assim. Agora se ele não... ...pulado. Perfeito agora. Tem uns ataques meio ladrão, cara. Tem uns ataques meio ladrão, cara. O que ninguém fazia? Desde o começo. Mata! 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 Tocadinho, cara foi. Padrãozinho! Mas deu pra levar. E é isso aí, com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo e quer ver mais, se inscreva também, tá ok? Não esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série também, né? E também não esqueça de dizer também se você conhecia esse jogo, se você não conhecia, se você gostou, se você achou ruim, entendeu? Se você vai querer correr atrás dele, tá bom? Diz aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí